Tuve, torcida União Fanática Um abraço pro Thiago, Fernando Henrique, Maicon, Cleverton, Cleverson Um abraço do DJ Paulo pros membros da torcida Tufi, torcida União Fanática Este é o CD da torcida mais animada de Mato Grosso Tufi, torcida União Fanática Entre em contato com o DJ Paulo de Rondonópolis Zero Operadora 66, 9623, 7075 Tufi, torcida União Fanática Quem quer curtir a vida? Quem quer se divertir? Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Sempre o meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Sempre o meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Dega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que essa eu fiz pra você dançar Na batida do funk tamborzão Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida? Quem quer se divertir? Vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Da nada vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que essa eu fiz pra você dançar Na batida do funk tamborzão